Um oi aí com a irmã Ângela Não, eu vou limpar aqui Não, eu vou limpar aqui Vencendo vem Jesus E por fim em prontos As nações vão te julgar Vencendo vem Jesus É, não é? Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Quem disse que o povo está de descanso Olha a quarentena do povo de Deus aqui Vencendo vem Jesus Eita Tá tchau Vamos limpar a igreja Vamos limpar a igreja Então é brincando, né? Vamos limpar a igreja 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 Naquele dia então Eu hei de receber De visto galá Oh que prazer Oh que prazer Eu viverei O bom Jesus E viverei E viverei Em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda dor De toda dor Por Deus Livre serei Na vida do Senhor Eu venho Virei Virei Do seu eterno amor Repouso e prazer Que isso o meu bom Jesus Vem me falar do já E da celeste luz luz de Jeová pré-viverei o bom Jesus e viverei em plena luz no lento céu eu gozarei de toda dor por Deus livre serei na vida do Senhor te escutarei prazer quando o meu salvado em glória aparecer eis que ele deve e vem os santos levará para a mansão de além onde virão pré-viverei o bom Jesus e viverei em plena luz no lento céu eu gozarei de toda dor por Deus livre serei em Jesus com doce e harmonia em Jesus desculpa a paz de Deus em Jesus na rocha e na rocha e na rocha em Jesus no homem incomparável em Jesus do Deus o mal em Jesus o mal o mal não não prenderei em Jesus a graça é infinita em Jesus oh benção inaudita em Jesus minha alma minha alma é bendita em Jesus eu tenho salvação em Jesus não temo o mal e a morte em Jesus estou firmado e forte em Jesus meu barco o mal morte em Jesus eu sempre em ti venci em Jesus seu filho amado trapetuar pra mim salvar na cruz morrer oh destrelados mas ressurgir e vivo como o pai está porque ele vive posso ter o amanhã porque ele vive em mundo não há mas eu vencer eu sempre que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está e quando em mim chega a hora em que amor se enfrentarei Sempre, então, terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Por que ele vive, posso crer no ar, por que ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. O Senhor sempre fala ao meu coração, fala ao coração de cada um de nós, para nós andarmos simples em distância, e a palavra de Deus, Lai Mateus 24, 32, aprendei, pois, estas parábolas da Figueira, quando já os seus ramos se tornam tempos, e brotam folhas, sabeis que ele está próximo o verão. Igualmente, quando vi de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo, que não passará esta geração sem ver todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia, e ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do filho do homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dia do mundo, comiam, bebiam, casados e dados de casamento, Até o dia em que Noé entrou na arca, e não os perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou, e a todos assim também a vida do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um. Deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levado um, mas deixará o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas a arca, e vinho, vossos. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse, até vigília da noite, havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria de dar a sua casa. Agora em Deus, o Senhor, nessa noite Ele nos fala aqui, Ele nos exorta, né? A estarmos sempre em vigilância. Nós então, irmãos, não estamos passando por determinadas situações, e desapercebidos de nós. Deus deixou os sinais. O Senhor deixou os sinais, né? Para que, nesse dia, nós viessemos a saber que estará próximo a vinda de Cristo. Não é que a vinda de Cristo virá um sinal, mas é os sinais, para que nós venhamos a continuar, estarmos nos preparando, né? Estamos em vigilância, em preparação, para recebermos a vinda de Cristo, e sermos arrebatados, né? Então, a palavra do Senhor, nessa noite, ela é bem clara, aqui no Mateus 24, capítulo 24, versículo 38, Ele diz, por conta, assim como nos dias anteriores ao livro, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Será que hoje nós não estamos vendo isso na parte da terra? O povo casando, se dando sem casamento? Se eu não me mando lá em Ezequiel, A palavra de Deus, ela fala, que ali o Senhor se expressa também, que quando estiver próximo a vinda de Cristo, haverá certas situações, a fome, a guerra, a peste na face da terra. São quatro situações lá. Então, eu estou vendo já que os dias já estão próximos, porque aqui nós estamos vendo o povo casando, se dando sem casamento. Então, nós temos que andarmos em vigilância, estarmos em vigilância, sempre vigiando, né? E uma delas, na quarta lá, a última, lá em Ezequiel, é a peste, que é uma doença, é a integridade, e ela está na peste. Então, nós temos que começarmos a andarmos em vigilância em tudo que nós estamos fazendo. Eu costumo sempre a dizer, nós temos que nos desprendermos das coisas que nos afastam de Deus, nos tirarmos daquilo que nos afasta, mais que nos afasta da casa de Deus, tipo televisões, tecnologias que não estão, nos levando a lugar nenhum. Muitas vezes perdemos o nosso tempo, deixamos de buscar o Senhor, de adorar a Deus, de ler a palavra, de meditar. E deixamos também de vigiar. Mas quando nós estamos em vigilância, estamos na palavra de Deus, buscando o Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz aos nossos corações. A cada dia que nós vamos ler, mais ela nos edifica. A cada dia mais ela nos edifica. Então, aqui nós trazemos uma exotação de estarmos em vigilância, olhar para os sinais que já estão acontecendo sobre a face da Terra, de estarmos em vigilância. Né? Quero dizer para a igreja, que eu estou muito feliz em estarmos aqui hoje nessa terra. Muito, muito feliz. Eu estava com saudade de ver e chupir. A minha esposa viu hoje, o meu sofrimento hoje pela manhã, eu derramei da água. Eu saí para ir à padaria, eu chorava. Chorava. Por quê? Por eu ver a situação dos meus irmãos, precisando de ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor. Mas hoje Deus marcou esse encontro aqui no nosso. Hoje, nesta noite, apenas para nos alertarmos aí. E nós temos que estarmos em vigilância, porque os sinais já estão aí. A palavra de Deus, se nós começarmos a meditar, logo no versículo 4, ela nos diz também alguns sinais, alguns trechos. Alguns sinais já estão aí. Guerras, o povo de guerra, falsos mestres, pessoas que eram instruídas pelo próprio Deus, hoje estão indo contra a palavra de Deus. E nós vimos isso no Congresso Nacional, pessoas indo contra a palavra de Deus, contra o servo do Senhor. E hoje nós estamos aqui, unidos no nome de Cristo, em vigilância, orando, ouvindo a palavra, buscando o Senhor e o quanto se pode achar. Então, que nós venhamos a ter essa comunhão e não desistir de estarmos sempre orando. Acho a atitude da irmã Ângela, da irmã Maiara, de todos aqui, uma coisa maravilhosa, orando pelas madrugadas. Eu vejo uns horas às sete da noite, outros oram às dez da noite, outros estão orando meia-noite, outros estão orando às três da manhã, outros estão orando às seis da manhã. E assim nós passamos uma noite toda em oração. É algo maravilhoso, é vigilância, é vigilância da nossa paz, diante dos acontecimentos que já estão aí. e uma das coisas que nós aprendemos, andarmos em vigilância para herdarmos a salvação, estarmos vigilantes para estarmos ali, perante ao grande e poderoso juiz, que é o Deus das nossas vidas. Ele está olhando para toda a paz da terra. Um dia, como diz as Sagradas Escrituras, darámos conta de semente com Deus. e é caminharmos em vigilância para que nesse dia o Senhor nos regente nos receita o trono de glória. Nós vamos todos juntos forarmos nas nossas Sagradas Escrituras. Eu vejo a dor que essa igreja tem nos perigos outros. Porque nós vivemos em um dia procuramos pelo menos que o indivíduo é sargado, ele é sujo, ele tenta, mas nós conseguimos vencer essa guerra, essa batalha. nós vamos vencer. Porque a palavra de ensino nós somos mais do que vencer do que vencer do que vencer. Tá? Então, querido, essa é a palavra que nós devemos estar sempre em vigilância, em oração, em adoração ao Senhor. Ainda hoje, se sentirem no coração e orarem, buscarem pelas madrugadas, se vamos continuar. Não desista. A irmã de Deus está incentivando o ódio do grupo, vai incentivar outras pessoas do grupo a estarem orando também da mesma forma. Então, que Deus nos abençoe nessa noite. Sou grato a vida de cada um de vocês, não põe mais nossos passos até aqui. Fizemos a obra, fizemos aqui, Deus está se agradando de nós, a limpeza do tempo, a limpeza da casa do Senhor, palavra, adoração, louvor e oração. É isso que o Senhor quer em cada um de nós, a comunhão, a união e a paz. Amém? Deus nos abençoe, nós vamos agora orar. Eu quero pedir. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, se alegrando, Senhor. Aleluia, Deus. Pois a Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força. Nós podemos sentir, Pai, em meio a esse encargo, a Tua força, Pai, nos sustentando, Senhor. Eu Te peço, Pai, que o Senhor venha tomar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Vem em nome de Jesus, vem descarregar, Senhor. Vem me sustentar, Pai, em meio a essa circulação, em meio a este caos. Pai, eu tenho o Cristo, Pai, eu tenho o cuidado, Pai. Não é do Teu povo, Senhor. Eu tenho o Cristo, Senhor, o Senhor cuidando, o Senhor restaurando a fé, o Senhor restaurando os dons, Pai. O Senhor desenterrando talentos, Pai. Em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra, Pai. E o que há de mim, virá e não dá para nada, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, te preparando, te aguardando, Senhor. E eu creio que o Senhor está, Pai, preparando a tua noite, Pai. Eu creio que o Senhor está com a glória, Pai, que o Senhor virá para a glória. Aleluia, Deus. Glória, glória. Eu creio, Pai, que o Senhor nem guarda na brindeja, Pai, que o Senhor está lá de cada um. E isso aí, vem o mundo sentir falta, Pai, na tua instituição tem que ir aberto, Senhor. Eu creio que muitos, Pai, têm sentido falta, Pai, dos cultos, Pai, do louvor, da oração, Pai. E é assim que vai ser quando a tua igreja descobrir, Pai. É assim que vai ser, mas nós vamos estar aí perante a ti, Senhor, eu te adorando de meu amor. Eu te peço por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Que o Senhor tome cada um nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha dando vitória, Pai. Que o Senhor venha visitando lá, de cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor venha, vai colocando por terra todo o mal, Pai. Vamos nos nossos familiares, Senhor. Vai tomando cada um nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão vai se esfriando, não deixe, Senhor. mas que o Senhor venha reacender a chama, Pai. Aleluia, Deus. venha, Pai, te aparecendo, o Senhor perdendo a fé, Pai. Por não ver, Pai, aleluia, a saída, Pai. Mas que o Senhor venha hospedagem, que o Senhor venha deixar cair, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai nos alertando, Senhor, a cada um glória, 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 glória. Glória contigo, o Senhor nos nossos santos da verdade, Deus poderoso, aleluia, nos nossos santos da verdade, Senhor, para o Senhor e a glória, 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 e a glória do céu, e nós queremos agora, Pai, se ligar, Pai, agora contigo, abrir o nosso coração, Pai, e o Senhor, e a glória das nossas vidas, neste momento, aquele que está em espírito, Pai, que já posso sentir a tua presença, neste lugar, aleluia, ô Senhor, tudo nós sentimos falta, para ele, que a glória, e a glória, e o Senhor, nos fez saber o valor, e o valor que a gente está nos botada, e a glória, ô Senhor, não nos deixa, Pai, sem a tua presença, não nos deixa, Jesus, sem a tua presença, que nós perca esse erro, que nós perca, Pai, que nós perca, prato, ou a tua presença, Pai, que nos deixa, Jesus, pois é o que nós temos lá, que é precioso, nessa terra, é a tua presença, é a tua presença, Espírito Santo, é a tua presença, Espírito Santo, que nos mantém de fé, é a tua presença, Espírito Santo, que nos mantém vivos, é a tua presença, que nos mantém de fé, e eu creio, que o Senhor, tem levantado, um grande exército, assim como o Senhor, levantou, Ezequiel, no meio de um vale, de ossos secos, o Senhor, tem levantado, a tua igreja, no meio, nesta terra, de vale, de ossos secos, e o Senhor, manda, que os seus filhos, que profetiza, filhos, profetiza, vida, profetiza, libertação, profetiza, cura, profetiza, fé, profetiza, igreja, abre a tua boca, para profetizar, que nenhuma armadura, prosperará, nenhuma arma, prosperará, não há doença, que fique de pé, diante da igreja, do general de guerra, aquele que está lutando, guerreando, nesta noite, eles falam e fecha, não baixa a cabeça, não recoa, mas começa a guerrear, começa a machar, pra frente, hoje o Senhor, vem e olha, começa a dar o trabalho, e a frente, ele está recuando, diante da igreja, e a frente da igreja, a frente da igreja, a frente da igreja, a frente da igreja, aleluia, e hoje o Senhor da Ordem, olha, começa a machar, a frente da igreja, a profetizar, abre a tua boca, a frente da igreja, o Espírito certo, aleluia, cheio, leva cheio, e chega, leva cheio, aleluia, e chega, e chega, e chega, olha, olha o povo do Espírito, oh, aleluia, Deus, o Senhor, a morte da igreja, olha, vai nos eixos vai nos eixos vamos te ousar O que é isso? 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 O que é esse? O que é isso? O que é isso? Jesus! Cristo! Pai, eu te peço em nome Que o Senhor precisa, meu Senhor Os pardolantos nessa terra, meu Senhor, deixa a morte Glorifica, pois, teu nome, Santo Deus Sobre o teu Espírito Santo, Deus Sobre quatro anos dessa terra E a sua vida, Senhor Aleluia, levanta, Deus Aleluia, os teus sinais seguem Os que creem, aleluia Os que creem, Senhor, verão a tua glória Mas que a tua palavra fala, Deus, nos fortalece Meu Senhor, aumenta a nossa fé Abençoe os meus irmãos que estão aqui Jesus querido, a unidade Aumenta a imunidade, Deus, de cada um E da família de cada um Deus, seja o teu nome Tu és o nosso Senhor, Deus Tu és o nosso pastor, Deus E a tua palavra, a gente, nada Deus o meu Deus Querida Deixa a minha rainha Vem 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 sangue pessoal, Deus, eu te peço um beijo especial por todos os hospitais, Senhor, Jesus meu Deus, Deus todo poderoso, aqueles, Senhor, que estão em suas mãos, aqueles que estão enturbados, Senhor, ah, meu Deus, aleluia, eu te peço, meu irmão, aleluia, eu te peço, meu irmão, eu te peço, meu irmão, aleluia, aleluia, eu te peço, meu irmão, eu te peço, meu irmão, eu te peço, meu Deus, o teu poder, o teu poder, Jesus, querido, que ressuscitou, depois de quatro dias, aleluia, o meu poder, Jesus, querido, aleluia, que no dia de dormir, o meu Senhor da glória, aquelas mulheres, Senhor, que estão em suas mãos, talvez esquecidas da promessa, Deus, que no dia de dormir, o meu poder, o meu poder, quem vai tirar aquela pedra, para nós de ver, aleluia, e a tua palavra, nos conta, Senhor, Espírito, Santo, meu Deus, que já não está na hora, Senhor, agora, Senhor, já te peço, aleluia, 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 Senhor, eu quero te pedir, 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 da infelicidade, Senhor, nos mandou, ah, Senhor, do dia de vista, está com a porta, nos ensina a creme, que tu nos fala, do que a tua palavra declara, Senhor, aleluia, nos reçam, com esta noite, Senhor, levanta essa geração, Deus Santo, meus amados, abençoa as nações, Senhor, aleluia, abençoa os presidentes, da direção de seguimento, Senhor, a este povo, aleluia, Deus, existe uma diferença, daqueles que te servem, que não te servem, e aqueles que não te reconheceram ainda, Senhor, eu creio, meu Senhor, que nesse mundo, o Senhor, mostrará que existe um Deus, que governa, o Deus que criou, o Deus que está, com o amor de todas as coisas, e a tua palavra, Senhor, embaixo do meu amor, para que o Senhor se identifique, que nós temos o teu poder, Senhor, que nós temos o teu peredito, o Deus bom, o Deus potente e poderoso, Jesus querido, nos leva em paz, Senhor, para os nossos lados, abençoa Jesus querido e amado, toda essa semana, Deus sobe com o teu sangue, Jesus querido, abençoa os teus seres que irão trabalhar, Jesus querido, cobre, lava com o teu sangue, Jesus querido, tu és o Deus imbecilho, Jesus querido, aquele Senhor, cujos olhos são como tochas de fogo, meu Senhor, vai dar tanto teu fogo, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, ah, Jesus querido, que esteja uma semana de vitória, meu Senhor, uma semana de vitória, uma semana de resposta positiva, para a glória de teu nome, Santo, Deus, todos venham cantar, só o Senhor é Deus, foi o Senhor quem fez, só tu tens poder, Deus Senhor, só tu ressuscita a morte, tu és o Deus da cura, tu és o Senhor, Deus, que esteja um e peço, que feliz a nação, pois o Deus é o Senhor, assim Deus eu te peço, fica conosco, nos dá a noite de paz, na tua presença, só no restaurador, visita os nossos irmãos, se não puderem estar aqui, meu Senhor, visita Deus, dá saúde, paz Senhor, tira todo o favor, Jesus querido, todo o medo, Deus, ah, meu Senhor, quero que eu tenha uma aberta, Senhor, para louvar e agradecer, porque eu sou o Senhor, assim eu te peço, meu Senhor, em nome do teu Filho, amado Jesus, aquele que é vivo e querendo, para todos sempre, amém, glória a Deus, Amém.